Quem vai tirar nossas dúvidas é o donto pediatra Renata Estrela, que está conosco aqui no estúdio, já toda varamentada, já trouxe tudo para poder orientar a gente aqui. Renata, bom dia, obrigada pela participação. E aí, eu tenho, por exemplo, uma de 4,5 em casa. A partir de quando levar ao dentista e com qual frequência? Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade, Manuela. Então, a gente orienta levar desde o nascimento do primeiro dente. Mas a maior orientação que a gente faz é que se a pessoa já tiver, a mamãe já estiver grávida, para ela já fazer o acompanhamento que a gente chama de pré-natal odontológico. E aí, no momento certo, a gente já começa a fazer algumas introduções sobre a orientação de higiene bucal. Porque nessa primeira fase do bebê, um ano de vida, é muito corrido. Às vezes, a mãe tem tantas informações, tantas coisas para fazer, e aí acaba passando o momento de levar o odonto pediatra. Mas o mais ideal seria, nasceu o primeiro dentinho, vai procurar um especialista. Já leva para um especialista. E mesmo antes do dentinho, tem que fazer aquela limpeza da gengiva também, né? Então, aquela limpeza da gengiva, a gente já mudou um pouco a filosofia, a gente não recomenda fazer... É bom saber, eu achava que tinha que fazer. Isso, porque assim, a literatura já fala, para não alterar a microbiota bucal, né? Então, a gente não recomenda. O que a gente mais recomenda é... Olha, nasceu o primeiro dentinho, já é pasta com flúor e escova. Aí não é dedeira de silicone, não é gás, não é fraldinha, é escova e pasta. Por isso a importância de ir ao especialista, né? Que o tal do dá o Google, sai de tudo lá, né? Sim. Renata, a gente tem muita pergunta aqui, deixa eu abrir algumas já para a gente ir respondendo. A Erika mandou. Minha bebê de três meses tem uma coceira excessiva na gengiva. É normal ou pode ser algum dentinho já querendo nascer com três meses? Então, pode ser mais relacionado à fase oral, né? Então, a criança, ela começa a ter uma salivação maior, já começa a introduzir alimentos na... Alimentos não, objetos na boca, mas está um pouquinho cedo. Pode acontecer sim, eu já tive paciente de quatro meses que já tinha o primeiro dentinho, mas está um pouquinho cedo ainda. Tá, a polio mandou. A partir de quantos dias as mães devem higienizar a boca do bebê ou não precisa? Então, não precisa. Não precisa. Tá bom. Próxima pergunta. Sarah, meu filho tem quatro anos e range os dentes várias vezes ao dia. Pode gerar algum problema? O que fazer? E pode escovar os dentes com pasta de adulto de vez em quando para fazer uma limpeza maior? E aí? Vamos por etapas, né? O ranger do dente, que a gente chama de bruxismo, precisa ser avaliado de uma forma bem minuciosa. A gente precisa colocar a criança de cabeça para baixo para ver. O bruxismo não está relacionado só com uma parte psicológica ou emocional, o que vem acontecendo muito por conta da pandemia, infelizmente, né? Mas a gente precisa averiguar. Às vezes a criança está com refluxo crônico que ninguém está sabendo. Às vezes ela está com algum amígdalo, adenoide muito grande, precisa passar com otorrino. Então, respondendo essa pergunta, a gente precisa avaliar realmente se é um bruxismo e investigar. E com pasta de adulto, na verdade, a Associação Brasileira e a Americana de Odonto-Pediátria fala Você tem que usar pasta com flúor, desde o nascimento do primeiro dente, de mil a mil e quinhentos ppm de um flúor, que a gente encontra, eu trouxe até uma pasta aqui, a gente encontra nas informações e ingredientes. A gente tem que olhar. Isso é interessante, gente. Eu aprendi isso, tá? Depois de uma entrevista. Será que vai dar para ali? Acho que não vai dar, meninos. Quer que eu tente, Ney? Vamos tentar. Deixa eu tentar segurar. Vamos ver aqui. Cadê? Mil ppm. Isso. Ingredientes ativos, Ney. Vai estar bem apetitivo. Vamos tentar, tá? Acho que não dá, não. Olha lá, dá para ver de longe. Então, acima de mil ppm, é isso que é o ideal? Mil a mil e quinhentos. Então, se a gente perguntar assim, ah, mas uma de adulto tem mil quatrocentos e cinquenta na maioria das vezes. Tem problema? Não, não tem problema. Mas vai arder, né? Depende. Eu tenho uma filha de dois anos e meio que uso desde o nascimento do primeiro dente dela, ela adora de adulto, nunca usei. Mas não tem problema, então? Não tem problema. Agora, o que não pode engolir. Isso. Aí, cada idade tem uma concentração, uma quantidade ideal. Então, ali, quando a gente está falando uma criança de três anos, a gente fala que é um grãozinho de arroz, um bebê que tem aí um ano, às vezes nove meses que já nasceu o primeiro dentinho, é menos que o grãozinho de arroz sem ser cozido. Ou seja, é um cheirinho. Agora, quantas escovações por dia? Então, vai depender muito da frequência da alimentação da criança, a consistência de alimentos, os tipos de alimentos. Vamos pegar uma criança que tem uma alimentação de cinco vezes ao dia, né? Café da manhã, um lanche na manhã, almoço, lanche da tarde e janta. A gente fala assim, se não tiver muita exposição a açúcar, então é qualquer tipo de açúcar num alimento, a gente fala que de duas a três higienizações após as refeições principais está ótimo. Me diz uma coisa, ó, ninguém está ensinando ninguém a fazer coisa errada aqui não, viu? Mas dizem que o ciclo da cárie dura 24 horas. Vai que a criança chegou de uma festinha, dormindo, escovou, pelo menos uma geralzona no dia tem que ter, né? De preferência à noite. Então, se a criança vai para alguma festinha, eu sempre falo assim, vai para a festinha, facilita a sua vida. Põe um pijama ali dentro de uma mochilinha. Já leva a escova e o fio dental. Leva a escova, o fio dental, deu tchau para todo mundo. Vai para dentro do banheiro, faz aquele geral, põe no cá, porque a criança vai chegar dormindo. Então, a gente não vai acordar a criança. Entendi. A gente já põe ela prontinha, lava o pezinho ali e está pronto. É que às vezes a criança começa, ela já me perguntou que idade que a sua tem, porque nessa idade da minha, de quatro para cinco anos, já começa a querer escovar sozinha. Ela quer. Aí eu falo, à noite a mamãe dá a faxina nos dentinhos. Sim. A gente tem que escovar. Me mostra, Renata, por gentileza, a maneira certa. Porque antigamente me falaram que era fazendo bolinha, depois falaram que não, que é escovando de vassourinha e para baixo. Qual que é a maneira correta? Existe uma maneira correta de escovar? A gente orienta as técnicas para os pais, depende de quem vai fazer. Por exemplo, a criança que está na fase igual da sua filha de quatro anos, ela ainda não tem uma coordenação motora, uma coordenação motora muito fina, né? É diferente da gente. Então a gente orienta assim, a sua, a escovação, ela é exclusiva feita por você, né? Até os cinco anos, seis anos, depois vem para a escovação supervisionada. Mas o que eu oriento? Para a criança que tem mais dificuldade, a gente sempre orienta a fazer o movimento de bolinha ou de vassourinha, aquela técnica que ela achar mais fácil. Então eu trouxe aqui um leão, que ele tem uma bocona bem grande. Bem leitoso, leão. Bem leitoso. Vou mostrar. Eu sempre falo assim, vamos começar por etapa. Por quê? Porque a maioria das crianças, observa a sua, ela faz assim, xic, 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 dá um sorrisinho, faz assim, pronto, mamãe, cabei, né? Então a gente fala assim, vamos começar por etapa? Vamos começar pela parte de baixo ou pela parte de cima? Então a gente fala que o movimento de trenzinho, é o vai e vem, é só nos dentinhos do fundo. O movimento de bolinha ou vassourinha, né? De varrer, ele é feito aqui embaixo, por dentro. Aí a gente fala que aqui na frente, o que a maioria das crianças, as pequenininhas fazem? Você vai escovar aqui na frente, ela inverte o lábio para dentro. Então, eu sempre oriento assim, você vai segurar seu filho de forma a tentar apoiar a cabeça dele. Sim. Porque senão você fica de frente, ele fica balançando, igual pêndulo. É quase uma criança, gente. É tipo isso. Então você senta de frente por um espelho, se tiver possibilidade, porque ele vai se ver, vai conseguir aprender, porque a criança aprende vendo. E aí quando for aqui embaixo, você vai pegar o indicador ou polegar e afastar o lábio mesmo. E aí vai fazer esse movimento de vassourinha até chegar na presa e depois vai fazer esse movimento de varredura. Maravilha. E aqui do outro lado também e em cima também. Em cima, a mesma coisa. Deixa eu chamar mais uma pergunta de WhatsApp, porque a gente está recebendo muita, que é um assunto que interessa muito aos pais, né? Nedir Braga. Bom dia, Manuela. Eu tenho uma bisneta que tem um ano e dois meses, mas só nasceu um dentinho. Quero saber o que eu faço. Tenho que levar ao dentista? É normal essa demora? Sim, é normal. Eu tenho criança que até um ano, dois, três meses, ainda começa a nascer o primeiro dente. A gente fala que é uma cronologia um pouquinho mais tardia, mas está dentro do prazo que a gente avalia. Tem alguma coisa, algum comportamento que atrase esse nascimento do dente ou não? É da criança, é isso? Não, é da criança. A não ser que a gente veja alguma coisa na radiografia que mostra alguns sinais patológicos. Às vezes um dente a mais que está comprometendo o nascimento. Isso precisa ser avaliado. Mas tem que levar ao dentista? Sim, já nasceu um dentinho. E aí o profissional vai fazendo acompanhamento individual daquela criança para ver. Vamos ver, quando vai nascer o segundo dentinho? Como é que está essa cronologia? Geralmente a criança que nasce o dente um pouquinho mais tarde tende a trocar um pouquinho mais tarde. Então não tem uma regra. Ah, deu seis meses e tem que nascer o dente. Tá. Bruna, minha filha tem um ano e oito meses, tem que usar pasta de dente com flúor ou sem? Com flúor. Com flúor. Desde sempre, então? Desde sempre. A Associação Brasileira e Americana preconiza. Teve uma reunião em Bangkok que eles falaram sobre isso. Patrícia Santos, bom dia, meu filho tem nove anos, ele fez extração de dois dentes há mais ou menos dois anos e ainda não nasceu. Isso é um problema? Depende do dente, né? Cada dente, ele tem uma fase para nascer. Dois anos sem dente demora isso tudo para nascer? Então, precisa ser avaliado, né? Se ele tem dois dentes, mais ou menos dois anos. Então, com sete. Talvez precisa avaliar o que está acontecendo. Se a gente fala do dente da frente, qual é o dente? É o de baixo? É o de cima? Porque tem uma lógica e uma cronologia. Isso, mexe até com a autoestima da criança, né? Com certeza. Porque tem criança que não aceita ficar banguelinha, né? Eu recomendaria procurar um especialista para radiografar e ver o que está acontecendo. Tá, só para a gente finalizar rapidinho. Nesse período de pandemia, a criança não foi ao dentista, por exemplo, ainda esse ano. Pode ir? É melhor ir ou espera só suger alguma coisa ou passar esse período mais crítico? Depende da necessidade e da urgência da família, né? Se tiver tudo certo, dá para segurar. Isso, o que a gente percebe na pandemia é que as crianças estão mais ansiosas em casa, estão comendo mais e escovando menos. Você tem uma frequência maior de alimentação e dependendo do tipo da alimentação, o que eu percebi é que tive maior número de crianças com cárie que não tinham por conta disso, né? Fica beliscando. Então, estar em casa comendo o tempo todo, já vai aproveitar e pôr esses minutos para assistir vídeo de como escovar o zé, ficar o dia inteiro escovando, vai ficar tudo lustrado. Obrigada, minha querida, por todas as informações. Foi ótima a participação. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.